O que que é isso, cara? O que que é isso, bicho? Amor, o que é o carro que você fez aqui? Não tem personalizado, cara. Não tem personalizado, cara. Puta, quem é que foi de Akuma, bicho? Esse carro pesadaço. Eu nem sei de carro que eu fui. Eu sei o carro que você foi, mano. Ah, Murilo! Beleza, beleza, mano. Ah, foi você, cabeludo. Não, Danilo, o que é, Danilo? Tá malucão, mano? Ah, tu deixou o papo. Olha! Danilo, é mó malucão, velho. Que vac... É, eu deixei vaco? Nem sei, mano. Caralho, mano. Foi você que me bateu o cabelo, seu merda. Mas cabelo aí não tô... Sei não, hein. O cabelo pesado tá vendo no meio. Ih, rô. Ah, eu botei. É o Zika virus que a gente rodou. Bora time, bora time. Ó, vou passar de suar. Não, roda o Murilo, ele é mó lixo. Sim, é um maluco. Rodou o cabelo. Mano, rodar o Murilo é humilde, hein. Não, não, não. Não, não, é que eu quase entrou em você. Não, não, não. Isso, isso, isso. Nossa, que carro horrível! O que eu cheguei da... 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 Alô, mano. Meu Deus, velho. Ué, a Negra é muito maldosa, velho. Muito. É, eu não fiz de propósito. Você que se engolou ali na porrada. Olha esse tipo de virus. Olha esse tipo de virus. Tá, velho. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. O que ele tá fazendo? Tá, pegando tudo. Rodando geral. É, o vácuo, isso é muito de boa fazer com o vácuo. Beleza, meu carro não anda, né? Na areia. Relaxa, o que você faz aqui? Você paga, velho. Aí ameaça. Nossa, eu abri aqui. É duas voltas? É, acho que é a... Acho que sim, mas... Tomara que suja. Tem um carinha aqui comigo pra trocar vácuo. Opa, Danilo. Ficou no matinho aí, querido. Não precisa ter vácuo não, mano. Vácuo ajuda demais. Aham. Ele deve estar com auxílio também. Ah, os caras não sabem configurar a corrida, velho. Tomar no cu. É, não sabe. Tá na Disney. Ai, desgraça. Ó, qual é, Murilo? Você não jogou. Você bateu em mim. Eu não vou em cima do cara ainda. Cadê do céu. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Ele errou o caminho. Ele errou o caminho. Toma. Aí, ó. O que você faz, você paga. O problema é que tem o vácuo, né? Não, tem vácuo e o meu auxílio. Meu carro só anda 70%. Tá ligado? Opa, salve. Chegaram os caras lá. Valeu, Zica. Um abraço, né? Eu quero chegar no Murilo, mano. Eu quero chegar no Murilo. Chegaram. Uma maneira que o Flamengo simbolou um monte de gente, capotou e eu não precisei fazer nada. Merda. Merda. Já dou um de cada lado e tu atrás me cutucando. É, sim, sim, sim. Ui, sério mesmo? Um de cada lado. Caralho, hein? Olha só o rapaz. Nem me chamaram pra suruba, mano. Ai, ai, ai. Nossa, gente. Ô, roda o Murilo, é pelo amor de Deus, velho. Desvaga. A gente tá aqui na... Bora, time, bora, time. Desvaga. Olha lá, gente. A gente falou que a gente se faz. Ah, ai. Opa. Não, foi que eu posso. Ah, cara. Opa, o que que passou, seu porra? Pega meu vácuo, pega meu vácuo, busca aí o... Pega teu rabo, seu lixo. Cara, mas a gente não pôs por vocês, viu que a gente foi no barra? Pega, anda, Murilo. Ah, mano. Aí tá. Que anda? Você tá com meu vácuo? Você tá com meu vácuo? Como é que eu anjo, tipo? Tipo, ele pegou meu vácuo e começou a me empurrar, tá ligado? Tá falando anda, anda. Nossa, paga não. Que merda é essa que o Silik tá falando? O seu carro tem... Chora. Pede. O primeiro só tem 70% de desempenho, tá ligado? O primeiro cara. Ah, que errado é isso, cara? Droga. Então por isso que é fácil então passar quem tem primeiro Nossa, mano! Nossa, mano! Ai, filho da puta! Ai, muito bom, cara! Adorei! Caralho, que cuzão, mano! Gostou de cabide, de cabide pra dormir! Valeuzinho, cara! Um abraço, moleque! Vamos, vamos! Bora, Team Borutili! Ah, moleque, você passou da primeira, da segunda você não passa, seu boss! Cara, que engraçado, pra ele você foi... Ele fez isso numa ponte, sei lá! Nossa, agora tá vindo embrasado ali agora, filho! É que ele vai sentar que você tá passando no seu carro! Aham! E ele tá com vácuo ainda? Aham! 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 Se eu trouxe, fomos nós dois, pô! É, véi! Restaura, restaura, carro! Restaura, mano! Que... Ué, meu carro não tá restaurando, cara! Ué, meu carro não tá restaurando! Ué! Ficou concentrado aqui agora, filho! Vou pegar você, mano! O Y, o E, mano! Ah, qual é? É, filho! Não, pra mim é o Y. É, ele encontrou! Ah, tá bom! Ah, tá bom! Ah, tava maneiro ali a zoeira! Tá bêbado! Tá bêbado! Tá bêbado! Vai perdido aqui! Pô, perdi caramba! Pedi posição pra caramba, filho! Caralho! Aí trollou! Aí trollou! Aí foi bad! Aí foi bad total, tava zoeira! Tava maneiro a zoeira ali! É tipo, você era o único que ia segurar pra gente poder chegar nele, tá ligado? Não, tava maneiro a zoeira ali, pô! Ah, sacanagem! Murilo, você perdeu algum checkpoint aí, querido! Perdeu, ué! Ué! Olha que posição que você tá aí, seu bosta! Ah, você tá em primeiro? Ué! Pensei que os caras estavam na nossa frente, porra! Ué, cadê o Zika? Ah, o Zika tá em quarto, mano! Ah, então! Por isso que eu falei! Por isso que eu falei, mano! Pensei que a gente... Tinha errado alguma coisa, pô! Tava em segundo, caralho! Quê? Mas calma que eu vou pegar em primeiro agora, caralho! Vai ser top eu pegar primeirão agora, hein! Ah, moleque! Agora vai com gosto, hein! Ah, moleque! Olha! O cara foge de mim, Didi! O cara foge, mano! Que lixo! Não tem problema não, véi! Caralho! Esse Murilo arrega pra x1, mano! Tu tá atrás, tu tem vantagem! Ah lá! Galera, cês tão vendo o Murilo arregar, né, mano! Eu tô fazendo o meu jogo, querido! Tô mandando em primeiro! Ah, o cabelo calma pra quinto? Calma! Pô, eu tô fazendo... Ah, é sempre o cara que tá na sua frente... Fica reduzido, é isso? Não! Ou primeiro? Só o primeiro lá! Tá! Mas daí tu pega o Vaca aqui... Vaca é muito a pena! Não erra, exatamente! Vai, Murilo! Bora! Não arrega não, caralho! Vem! Mas se quiser esperar aí, eu fico... Eu tô esperando, pô! Tô esperando aqui! Vamos, vamos, vamos! Isso! Assim que eu gosto, Murilo! É assim que eu gosto! Vai! Vai! Ah, não! A gente tava brincando de bate-bate aqui, porra! Mas o Murilo arregou no final! Murilo arregou! Murilo arregou, galera! Vocês viram, né? Ah, não! Ah! Carro merda! Muito obrigado! Galera, vocês viram que o Murilo arregou, hein? O Murilo arregou várias vezes pra gente, mano! Arregou, mano! Meu Deus, Murilo! Ficou feiaço, mano! Falou, Didi! Nossa, mano! O Murilo arregou várias vezes, velho! Não, ficou feio! Ó, Danilo! Que porra é essa, Danilo? Tá loucão, mano? Ah, mano! Mano, mano! Não, não, não! Achei paia que o cara arregou na porra da corrida, velho! Ah, não, mano! Não, não, não! Não! Hashtag Murilo arregão, velho! Hashtag Murilo arregão! Ah, não, mano! Ah, não! Ficou feio, mano! Ficou feio! Ô, Danilão! Murilo! Murilo! Ficou feio, mano! Ficou feio, velho! Nossa! Caralho, esse Murilo é muito arregão, bicho! Cara, foi muito engraçado! Eu freiei você! Mano! Galera, cês viram! Fala aí no chat se o Murilo não arregou, velho! Meu Deus! Toda hora que eu chegava perto dele, ele freava pra eu passar ele, mano! Ah, mó lixo, mano! Mó lixo! Não, não, não! Não foi por causa disso, não! Não veio com essa história, não! Tio, né? Que foi a primeira! Nossa, mó lixo, cara! Que cara arregão é, mano! Cês aí, ó! Cês tão ligados, né, tio? Cês tão ligados! Cês tão ligados!